Olá, meus amadinhos! Eu quero mostrar pra vocês, olha, olha aqui, estamos aqui no meio da lama. Estamos improvisando um janelão. Essa janela vai ser pra ali, olha. Ali é onde é que eu lavo o vasilho, tá ali, eu ainda nem terminei ainda, porque a gente tá mexendo com isso aqui. É um lavadorzinho de vasilho, bem rústico, bem ruimzinho também. E todas as vezes que chove, molha todinho lá pra dentro e a gente não tinha uma janela pra fechar aí, tá? Tinha essa janela aqui que já era de lá, mas não tinha jeito de fechar, porque aquelas torneiras lá, essas belezas dessas torneiras que tá aí, eu estrovava baixar ela. Então, o meu esposo pôs uma barra de ferro lá em cima e pôs uma carretilha. E a gente vai estar adaptando isso aqui lá. Só que, olha, eu estou aqui com a vassoura, essa parte de cá já tá clarinha, ó. Estava toda daquela cor ali, ó, horrorosa. E a gente tá lavando ela com sabão caseiro, né? E pra ela ficar bem limpinha. De cá, ó, já tá ensaboada, já deu esfregada, já ficou bem limpa. Falta a parte dali, essa parte daí eu vou esfregar ela todinha. E aí eu vou enxaguar e vou vir mostrando pra vocês como ficou minha janela. Felicidade! Olá, meus amadinhos, olha a minha janela já está lavada, tá vendo? Deixa eu ver se isso aqui é ferrugem ou se ainda é ferrugem, tá? Olha, ficou limpinho. E essa é a janela que a gente tá improvisando pra cá, vai ficar chique de último. Agora vamos virar de cá. Aqui, lascamos a água aqui, o trem só ficou no sujo. Olha de cá onde é que tava sujinho, o trem ficou limpinho. Ai, que maravilha, gente! É uma janela adaptada, a gente tá fazendo uma montagem pra dar uma janela de correr, tá? Olha aqui o que ele pôs, o que meu esposo soldou aqui, ó, pra correr de pendurado lá no ferro. Ele fez isso aí e ficou muito bom. E agora eu só vou mostrar quando ela estiver já lá no lugar dela, eu vou mostrar pra vocês, ok? Acompanhe o vídeo. Eba! Olha aí, meus amadinhos, a minha janela no lugar, tá bom? A hora que vinha chuva, batia de vento daqui pra lá, molhava tudo lá. Essa janela, existia ela lá no teto, presa em um gancho lá, que não tinha jeito da gente tá abaixando. E mesmo que chovia, molhava lá sim. Porque aí ela ficava pro lado de dentro e a chuva batia nela e jogava toda lá dentro. Aí foi feita essa instalação aí de uma carretilha. E ela agora é de correr, tá bom? Agora eu já vou organizar aqui e depois eu mostro pra vocês o funcionamento dela. Veja, ela corre aqui nesse ferro, ó. Vamos ver. Meu esposo veio, tá vendo, ó? Ai, que maravilha, que felicidade! O pobre alegra com pouca coisa. O pobre alegra com pouca coisa. Não precisa muito, né? Aleluia! Então é isso aí. Muito alegre agora. Gente, como eu sofri! Olha, ela abre daqui também, ó. Fena, ó. Eu quero abrir pra usar do lado de cá, eu uso de cá. Aí ela fecha toda e pode escolher o lado de ali, ó. Eu sofri muito com essa chuva que vinha e o vento também, que batia no fogão a gás aí, quando eu vou usar aí dentro. Gastava muito gás e como eu sofri. Tem coisas boas chegando, né? Tem algo acontecendo. É isso aí, gente, né? O importante é que eu sobrevivi. Vivi esse momento de dificuldade, né? Mas sobrevivi. É isso aí, mostrando a minha janelinha pra vocês. Depois que eu tiver organizado lá, lavado essas vasilhas que tá aqui, aí eu vou mostrar direitinho lá por dentro, ok? Acompanha o vídeo. Olha aqui, meus amadinhos, pro lado de dentro, ó, como ficou minha janela, ó. Eu venho aqui pra lavar a vasilha, né? Puxo aqui, ó. E ficou uma beleza. Puxo pra fechar, ó. Olha que ótimo! Acabou a complicação por falta de janela aqui. E vai acabar, né, o problema aqui. E depois que a gente terminar de ajeitar aqui, eu vou pintar essas paredes aqui por cima desse tijolo. Pra ficar bem bonitinho! Deixa eu mostrar pra vocês aqui onde que fica meu fogão. Tudo é embolado, que não tinha espaço. Olha. Olha o meu fogão onde que fica. Nesse cantinho. Tá vendo essa pedra aqui, ó, encostada aqui? Era pra tampar o excesso de vento que entrava, porque não tinha janela pra fechar aqui, né? E ventava muito. Sem contar que quando chove, vem tudo de lá pra cá. Molhava todas essas coisas aqui por cima, ó. Então, tudo embolado assim. E... Graças a Deus que estamos preparando nessa janela improvisada aí, né? E também, ó... Que, ó... Uma porta pra cá também. Não é pra resistência. É só pra tirar um pouco o vento, tá bom? Aí, depois que tiver colocado essa portinha aí, ó... Ó, 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 ó... Aí a gente vai limpar ela bonitinha. E vai ficar super chique! Que amei, amando, tô amando isso aqui. Muito bom. Ah, felicidade. É muito bom a gente ficar... Já tá fazendo um ano, gente. Um ano que eu tava nesse sofrimento. Novembro eu vim pra cá, né? Dei no meio de novembro. E... Já tá fechando um ano. Que tava nessa dificuldade, né? Eu tenho um fogão caipira lá de fora. Mas aí... Quando vem cozinhar aqui... O vento gasta muito gás. Batia no fogão, né? E tira o fogo debaixo da panela. Então, a gente tá improvisando isso aí. Tá? É isso aí. Depois que tiver prontinha a porta ali, eu vou mostrar pra vocês. Então, meus amadinhos, olha... A janela já está no lugar. Hoje já é de manhãzinha, né? Levantei bem cedinho pra vir mostrar pra vocês, né? Como ficou. E também que agora, não só a janela, mas também a gente colocou uma porta improvisada. Não é uma porta resistente, mas ela tampa bem o vento, ó. E principalmente os cachorros não ficam entrando pra cá, tá? Agora a gente pode ficar tranquilo. Que à noite a gente entra pra dentro e aí aqui fica aberto. Quem acaba bagunçando aqui é gata, é os cachorros. E todo dia aquela rastalhada de gata aqui em cima das coisas. Então, agora tá assim. Parece que o espaço até melhorou, ó. E o próximo passo que a gente vai dar vai ser arrancar esse fogãozinho aqui. Esse fogão aqui não serve pra nada, tá? Ele tá desativado, tá até quebrado, tá? Mas tá servindo pra ficar esse monte de coisa assim em cima. Então, a gente vai arrancar ele daqui. Porque aqui cabe outra coisa. Cabe a mesa, cabe o armário, né? E aqui fica apertadinho assim minha cozinha, ó. Tá vendo? Aí a gente vai dar uma arrumadinha aqui. Mas não vou mostrar aqui nesse vídeo. Esse fogão eu vou poder tirar dali, tirar aquela pedra que eu mostrei. Que era pra cercar o vento que batia no fogo, né? E às vezes a gente quer fazer alguma coisa. Pega escuro por causa aqui da geladeira, ó. Tá bom? Mas nesse vídeo eu tô mostrando somente que a gente improvisou, né? Uma porta e uma janela. Que maravilha! E é isso aí, tá bom? Muito bom que ficou. E até o próximo vlog, a próxima passadinha. Tchau, tchau! Tchau, tchau!